Em 2015, no primeiro ano do meu governo, eu liguei e telefonei para várias famílias de cearense desejando Feliz Ano Novo. Esse ano, estou indo pessoalmente desejar Feliz Ano Novo, agradecer a parceria, a confiança, num ano tão desafiador que foi o ano 2021. Vamos agora à primeira casa. Surpresa aqui nesta casa. Bom dia. Comigo, meu Deus do céu, não acredito não. Ai, Camila, eu ainda estou no país nisso não, Camila. Meu Deus do céu. Só lhe desejar um Feliz Ano Novo, viu? Tudo bom? Ai, Camila, muito obrigada por tudo que faço pelo Ceará. Olha, eu sou uma fã assim. Tudo bom? Meu Deus do céu, não acredito. Tudo bom? Ai, meu Jesus. Eu queria lhe desejar um Feliz Ano Novo. Ai, que alegria. Gente, jamais imaginava que um dia o Camilo Santana estaria aqui, cara, não? Tudo bom? Isso aí é meu filho. Jamais a gente imaginava que ia ter uma surpresa dessa. Nossa, meu Deus do céu, tremendo. Meu Deus do céu, tremendo. Que surpresa. Olha aí, papai, o caminador. Tudo bom? Tudo bem? Que coisa maravilhosa. Ai, Camila, meu Deus do céu. Tudo bom? Se a minha não vai ficar no meio, porque não tem o Camilo. Não, dá flor de aroeira. Melo de abelha. Irá dá flor de aroeira. Inclusive medicinal. Muitíssimo obrigado, viu? Um abraço, viu? Outro! Feliz Ano Novo. Eu sei que esse ano foi um ano difícil. Foi sim, mas graças a Deus estamos superando. Tudo bom? Tudo bom. Só dar um abraço aí do Ano Novo. Tá, Feliz Ano Novo é você também, fez com a família. Tudo bom, viu? Abraço. Obrigada. Tudo bom, senhora? Eu vou, Bernardo, eu te amo. Boa Ano Novo, a senhora, viu? O senhor também. Tudo de bom. Eu tenho, eu também, saúde. Um abraço, viu? Obrigada. Como é que está? Não tem que ter nada. Não pode passar. Uma surpresa, um presente bom, viu? Para nós. Feliz Ano Novo, a senhora, viu? Tudo de bom, viu? Feliz Ano Novo, a senhora, 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 a sen Mas é uma família grande. Mas eu acredito que o senhor foi muito firme. Oi. Oi, não. É. E a senhora tomou a terceira noite? Não. Eu tomei a da gripe, tomei a terceira, eu tomei a quarta, se aparecer. Então, vamos tomar um cafezinho com a mamãe? Vamos tomar um cafezinho. Eu queria só desejar a senhora um Feliz Ano Novo a todas as suas famílias, suas filhas, netos, bisnetos. E que a gente possa ter o ano 2022 com saúde, com força. Paz. Paz. Que a gente possa vencer. E vamos vencer. Estamos vencendo. Muita força para o senhor enfrentar essa guerra. Paz. 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 Obrigado.